Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu tô trazendo aqui um videozinho sobre as minhas opiniões dos periféricos que eu comprei, né, da Razer. Se vale ou não a pena investir nos produtos da Razer. O periférico que eu tenho é o mouse DeathAdder, o Goliatus e o Kraken Pro, que eu já fiz um box aí e vou deixar na descrição. Cara, vou começar a falar do Goliatus e, assim, dos três que eu comprei, foi o que eu achei melhor, né. Porque, cara, ele é muito bom, ele é liso, tem uma precisão monstra e, mano, ele não achuca a mão, tá ligado. Óbvio, se você ficar muito tempo arrastando, arrastando, vai dar uma incomodada, mas, cara, o mousepad é de ótima qualidade, entendeu. É, ele é muito bom, a borda dele é bem feita, ele não desliza na mesa, é muito bom. Do mousepad, é, foi o que eu mais gostei dos três. E o segundo, né, foi o Kraken. O Kraken, cara, ele é, ele é monstro, monstro. Vem monstro. Por que, mano, tá ligado, eu tava jogando crosshair e foi nessa gameplay mesmo aí. Eu tava na varanda, tá ligado, é, comendo leite moça, aí o leite moça acabou... Não, tô brincando. Eu tava no avião, no avião não, caralho. Eu tava na varanda, cortando uma ceibola, aí a faca escorre... Não, não, parei. Não, mas é sério, eu tava na varanda, quem joga crosshair sabe, eu tava na varanda, e, cara, eu parei assim na varanda, aí o cara lá do fundo ar recarregou a arma. O cara lá do fundo ar, eu consegui ouvir o cara lá do fundo ar recarregando a arma, cara. Tipo, é muito, é longe pra caralho, tá ligado? O caralho, mano, eu fiquei assustado até, tá ligado? O surround dele, ele emula os set canais perfeitamente, cara, perfeitamente. É, tanto pra ouvir música, quanto pra jogar, cara. Eu achei ele muito bom. É, eu não me arrependi de comprar ele. Eu gastei um pouco mais nele, porque aonde eu moro aqui, né, não tem tantas variedades de produtos, como o Razer, ou peças de computador, ou... Sei lá, essas coisas, entendeu? Então, quando chega aqui, fica um pouco mais caro. Então, eu paguei, foi, eu paguei, tipo, foi 570, assim, foi muito caro. Ah, mas, cara, vocês acham pela internet aí por 430, tem gente que fala que é até mais barato. Quanto mais barato você achar, cara, melhor. É, contanto que você se certifique de que a loja, é, dá garantia que o produto é mesmo, é, original e tals, porque tem algumas lojas que é tenso, entendeu? E, cara, o, o, o Kraken tá recomendadíssimo, confortável, ele é muito bom, microfone excelente, vocês não vão se arrepender. E o terceiro é o Death Adder, né? Bom, o Death Adder, cara, assim, eu peguei o Death Adder, é, 3.5G, né? E, cara, ele tem 3.500 de DPI no máximo, o máximo dele é 3.500, e, cara, é muito, assim, ele é um ótimo mouse, cara, ele é um ótimo mouse. Só que, assim, eu falo pra você, se você for pegar algum mouse, se você for pegar um Death Adder, eu recomendo você pegar o Death Adder 2013. Por dois motivos, o primeiro, é, o acabamento dele, o acabamento do meu, ele é, tipo, ele é emborrachado, ele é ótimo, não desliza, nada, ele é um, ele é, ele é foda. Só que o tempo de duração, o tempo de vida do mouse, é menor do que o 2013, por quê? Porque o, a borracha, ela vai desgastando, e com o tempo, ela vai ficando, o mouse vai ficando feio e tal, eu não ligo muito pra isso, mas, ele vai gastando, e, dizem que fica, é, grudento na mão. O meu ainda não tá assim, óbvio, ele não é tão velho, é, mas, é, eu recomendo você pegar o 2013 por causa disso, e, principalmente, por causa do Lit Off. O que que é o Lit Off? O Lit Off é assim, você tá jogando, e você tem que levantar o mouse pra passar ele pro lado de novo, pra virar a câmera. Nesse tempo que você levanta o mouse, ele não pode funcionar, na hora que você levantou, ele tem que parar, na hora que você abaixou, ele tem que voltar. O Lit Off, é, você tem que, quando você for comprar o mouse, você tem que pegar o mouse com o menor Lit Off possível. Porque, é, se você tiver um Lit Off muito alto, o mouse, ele pode acabar, ó, olha o quickscope desse moleque. Você pode acabar, é, demorando um pouco mais pra se acostumar. Eu, quando eu peguei o mouse, eu pensei que eu não ia gostar disso, do mouse, só que eu acabei adaptando isso pro meu jogo. Por exemplo, quando eu vou virar a câmera, tipo, usa a sensibilidade baixa. Então, quando eu vou virar a câmera muito pro lado, eu, eu não desço ele todo, eu uso o Lit Off, e depois eu passo ele embaixo. Então, assim, pra você que quer comprar um mouse, e não tá acostumado com isso, pega o que tem o menor Lit Off, pra que você não tenha problema, é, na sua gameplay. Eu demorei um a dois dias pra acostumar com o Lit Off, porque, realmente, eu não sabia que ele era tão alto assim. É, que eu saiba também, não tem configurações, programas pra baixar o Lit Off do mouse. Então, assim, cara, se você quer comprar um DFA, né, na Razer, eu sugiro você pegar o 2013. O 3.5, ele não é ruim, ele é ótimo. Mas o 2013, ele tem uma pequena vantagem, que é a durabilidade, e o Lit Off, que é menor. Então, assim, se você não tem dinheiro, se você tem dinheiro pra um 3.5, que ele é mais barato, e não tem pra um 2013, cara, junta um pouquinho mais. Espero que você não vai se arrepender. É, vale a pena, sim, os produtos da Razer, os 3 que eu peguei. Esse vídeo, eu fiz esse vídeo mais pra, pra quem tá em dúvida, e quer uma opinião a mais, entendeu? Que quer uma, uma, uma opinião do usuário. Eu tô com ele, vai fazer um mês já, achei muito foda, muito recomendado, e... Não, dificilmente você vai se arrepender dos produtos da Razer. Claro, se você for fã da SteelSeries, eu também, eu acho, eu não tenho quase certeza que os produtos deles são tão bons quanto os da Razer. É, e, cara, isso vai muito de você também, né. Mas se você quiser aí, e sempre lembrando, pessoal, tentem comprar em uma loja autorizada, Ou um revendedor oficial, ou algo do tipo, certifique-se de que o produto é da Razer, é original, tem garantia. Porque a pirataria tá estralando ultimamente, né. Então foi só isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, dá uma favoritada, se inscreva no canal. Não gostou, deixe nos comentários. Quer dar sua opinião, deixe nos comentários também. E eu errei alguma coisa, deixe nos focos em comentários. É, que eu vou ler, e se for uma pergunta ou algo do tipo, eu vou responder. Lembrando que, talvez eu traga BF4 aí, eu vou ver se, porque o meu cooler é da AMD, né, então tá ligado, né. Dá pra fritar uns ovos e pá. Então faz barulho pra caramba, mas, é, eu vou ver se eu consigo trazer aí. E se vocês quiserem alguma série, algum jogo, é, deixe nos comentários aí, que se eu gostar, eu pode ter certeza que eu vou trazer. Então é isso aí, vale sim, os periféricos da Razer, eu vou deixar o canal de um cara que faz review, ele é revendedor oficial da Razer, e o site dele também, eu vou deixar aí, pra caso você queira comprar. E é isso aí, cara. Obrigado, dá um like aí no vídeo, daquele jeito, se inscreva e falou, nigga.